Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de aqui proclamar a palavra e assim fecundar o caminho nosso nesta segunda semana do tempo do advento. Vamos abrir o coração, precisamos abrir o coração. O nosso mundo mostra-nos e convence-nos do quanto o nosso coração precisa estar aberto à palavra santa de Deus e acolhê-la para que brote em nós a sabedoria necessária e indispensável na condução da nossa vida. E a palavra vem exatamente para nos iluminar, porque a palavra nos indica a fonte da nossa redenção. E aqui tomo do comentário sobre o Evangelho de São Lucas, de São Cirilo de Alexandria, para compartilhar com seu coração, chamados a compreender a beleza do caminho que percorremos no seguimento de Cristo. Quando o Salvador disse ao paralítico, no Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 20, Todos os que haveriam de crer, curados das doenças de sua alma, abandonariam com efeito os pecados outrora cometidos. Jesus parecia dizer, é preciso que eu cure a tua alma antes de curar o teu corpo. Tu não o pediste, mas eu sou Deus e conheço as paixões do coração. São elas a causa da tua doença. Quando Cristo dizia, teus pecados te são perdoados, deixava campo livre à incredulidade. O perdão dos pecados, é claro, não pode ser visto com olhos carnais. Quando o paralítico expulsar da doença, se levanta e ainda manifesta com evidência que Cristo possui o poder de Deus. O Senhor diz, portanto, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E isso aconteceu, o homem voltou para a sua casa livre de sua longa doença. E imediatamente ficara demonstrado que o Filho de Deus tem poder de perdoar pecados. Mas quem possui esse poder, somente ele ou nós também? Sim, nós com ele. Ele realmente porque é o homem Deus, o Senhor da lei, perdoa os pecados. Quanto a nós, recebemos dele essa graça admirável e maravilhosa. Porque ele quis dar aos homens esse poder. Disse de fato aos apóstolos, em verdade vos digo, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Quando lhes foi dito isto? Quando calcou aos pés o problema da morte, ressuscitando dentre os mortos, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Um dia estava Jesus ensinando. À sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o filho do homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Amado e amada de Deus, é preciso abrir o coração e pedir que o Senhor venha. Ele venha ao nosso encontro, mas é preciso desejar para que nós vejamos coisas maravilhosas. E como precisamos de ver coisas maravilhosas? Estamos num tempo de tantas tristezas, de tantos desafios, de tantos descalabros, de tantos descompassos. Precisamos, mas só seremos capazes de ver essas coisas maravilhosas se fixarmos nele Cristo o nosso olhar. Não do modo como os fariseus e doutores da lei sentados ao seu redor, vindos de todos os lugares. É preciso abrir o coração e ver o que ele nos diz. Pois a virtude do Senhor se manifesta nele, por isso o curava. Ali chegou então um paralítico que procuravam apresentá-lo a Jesus. Não estavam conseguindo, porque a multidão era grande. Subiram o telhado e por entre as telhas desceram o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Foi quando Jesus lhes reconheceu a força da fé e diz ao homem, Teus pecados estão perdoados. Causou admiração e espanto a escribas e fariseus que começaram a murmurar, Dizendo, quem é este que assim blasfema, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Não tinham compreendido quem estava ali presente no meio deles. Mas o Senhor que nos conhece, conhece nossos pensamentos, Tudo o que somos, pergunta-lhes, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? E o Senhor, para mostrar que o Filho do homem tem poder de perdoar os pecados, Diz ao homem, levanta-te, pega o teu leito e anda. E ele tomou e foi para casa glorificando e louvando a Deus, Causando uma grande admiração e este louvou por esta maravilha ali realizada. E por isso diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. As coisas maravilhosas de Deus vêm no nosso corpo, Mas sobretudo na nossa alma, que é o alicerce da nossa vida. Somos, portanto, desafiados a uma profunda confiança em Deus, Como nos aponta o tratado a subida da Monte Carmelo de São João da Cruz. O motivo principal, porque na antiga lei eram lícitas as perguntas feitas a Deus, E convinha aos profetas e sacerdotes desejarem visões e revelações, Era não estar ainda bem fundada a fé, nem estabelecida a lei evangélica. Agora, para nós é claro, temos um fundamento, uma fonte, É preciso procurá-lo. Cristo Jesus, conceda-nos, Deus, esta graça, Sobretudo no exercício bonito e amoroso, terno, deste tempo do advento. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar, Não só lá na serra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica, Da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar, Não só lá na serra, tu és esplendor, A gente mineira, te quer exaltar, Obrigado.